Salve, salve sobreviventes, tudo tranquilo? Iago Games mais uma vez na área. Novo episódio da nossa série Arc de PC, galera. Quanto tempo eu não trazia um episódio dessa série justamente por conta daquilo ali, senhoras e senhores. Estava construindo a minha base e por isso não estava conseguindo trazer episódios. Agora eu vou mostrar para vocês nesse episódio como é que está ficando a nossa base. Como é que ficou, na verdade, a nossa base. Nosso Teronodon até o Poe aqui, vamos pôr um pouquinho nele aqui. Vamos pôr peso nele aqui. Show de bola e vamos embora então lá. Chega de enrolação que eu vou mostrar para vocês como que ficou a nossa base. Está à noite, viu galera? Infelizmente está à noite, eu terminei a construção da nossa base à noite. Mas está muito bacaninha, muito show de bola mesmo. Vou estar deixando o nosso Teronodon aqui. Aí eu vou a pé mostrando para vocês como que está. Eu fiz uma ponte, uma entrada bem bacana. Gostei bastante dessa entrada. Coloquei algumas tochas para ficar claro, principalmente à noite. Porque como não tem como a gente dormir. Então, acaba que fica muito escuro, galera. Então, eu coloquei várias tochas aqui pelo caminho, para a gente poder... Que susto! Para a gente poder estar nos encontrando à noite. Apesar que aqui não tem como a gente se perder. Aqui eu fiz algumas escadas. Coloquei uma parte ali para a gente colocar os nossos dinos. Acho que ficou bem bacana mesmo essa base. Eita, olha onde é que o Castor foi construir. Caraca! Olha onde é que o Castor foi construir a casinha dele. Mas, enfim. Vamos estar subindo aqui em cima, então. Para mim estar mostrando para vocês como que ficou top demais nossa base. Coloquei aqui algumas tochas, como vocês podem ver. Uma área bem ampla, para depois a gente poder construir aqui. Colocar nossos dinos. Depois eu volto lá, vou buscar o nosso Teronodon, que ele acabou ficando para trás. Então, aqui ficou uma área bem ampla, para a gente estar colocando os nossos dinos. Aquele trá que eu comecei a construir, galera, e ele caiu lá. Vou deixar ele lá do jeitinho que está, porque a gente vai tentar domesticar ele depois. Aqui também eu fiz uma outra área, para a gente estar deixando alguns dinos, alguns itens. Fiz aqui uma escadaria, para a gente, é claro, poder estar subindo com os nossos dinos aqui. Acho que fica bem bacana do jeito que eu fiz aqui. Ficou bem bacana. E aqui agora, galera, eu vou mostrar para vocês o interior da base. Eu fiz ela toda bonitinha, toda decorada. Ficou muito, mas muito top mesmo. Então, você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreva, se ativa o sininho, para não perder nenhum vídeo dessa série. Bora lá então, para me mostrar para vocês o interior aqui da nossa humilde base. Deixei bem iluminada. Deixei até o portão aberto aqui. Vou mostrar aqui, então. Aqui eu deixei para a gente entrar com castores, anquilosauros, esses dinos de farm, para a gente poder estar entrando aqui, depositando aqui na forja ou no fabricante os itens. Eu vou fechá-la aqui, depois eu mostro mais dela aí, ó. Aqui eu fiz o que, ó. Aqui eu deixei nossa forja, nosso fabricante. Deixei também nossa bancada química. Deixei também a nossa refinão da forja. Coloquei um triturador e uma forja industrial aqui, galera. Lembrando que eu já estou no level. É, o meu personagem, se não me engano, ele já está no level 80. Então, a gente conseguiu para bastante construindo isso aqui tudo. Aqui em cima, galera. Deixa eu ver se eu vou conseguir subir na escada. Aqui em cima eu coloquei o nosso girador, galera. Então, está aqui o nosso girador, ó. Como vocês podem ver, ele está aqui em cima justamente para não ficar fazendo muito barulho lá na nossa base. Eu preferi estar deixando ele aqui em cima. Deixa eu estar fechando aqui. Eita! Eita! Achei que eu ia morrer agora, perder coisa aqui. Vamos estar fechando isso aqui. Aí, show de bola. Vamos estar descendo aqui para eu continuar mostrando para vocês. Ó, então aqui ficou a nossa arinha de farm. Aqui, eu coloquei, galera, um... Eu sempre esqueço o nome disso aqui. Uma incubadora para estar incubando alguns ovos. E aqui também eu coloquei uma base de taxiderme. Eu acho que é assim que se fala a pronúncia. A galera aqui não sabe o que é isso. Depois eu vou explicar isso em um outro vídeo. Sobre tudo o que ela faz. Principalmente essa garotinha aqui, ó. Essa incubadora. Eu vou explicar depois tudo o que essas garotadas fazem aí. Aqui eu coloquei mais uma decoração, né? Uma forja com esse tapetinho aqui. Com alguns banquinhos. Olha só que legal. E olha só, galera. Estamos já com armadura aí de ferro, galera. Então, ó. Já temos um grande avanço aqui na série. Aqui eu coloquei... Eu gosto demais dessas caixas aqui. Que são caixas organizadoras, pessoal. Que a gente pode organizar aqui como se fossem baús. Que eu também, no decorrer da série aqui... Eu vou explicando como usar isso aqui. E aprendendo também. Porque nem tudo eu sei aqui do arco de PC. Aqui eu coloquei uma mesa decorativa, né? Com um jarrinho. Aqui temos um armário grande. Temos aqui uma grelha industrial. Temos também um barril de cerveja. Pra gente tá fazendo cervejas, né? Temos um fogão industrial. E temos também uma geladeira, pessoal. Isso aqui é principal. A gente tem que ter. E o melhor, senhoras e senhores. Olha o que eu fiz aqui. Eu fiz, senhoras e senhores, um banheirinho. Olha só o quanto que ficou demais esse banheirinho, galera. Muito top. Muito show mesmo. Esse banheirinho que eu fiz depois. Só faltou colocar uma porta aqui, hein? Tem que colocar uma porta aqui depois. Subindo as escadas aqui, pessoal. Pra parte de cima. Eu fiz... Caraca, ficou muito bem iluminado isso aqui. Eu fiz o meu quarto, galera. Porque pra quem joga arco e bobaia é acostumado a colocar lâmpadas pra tudo quanto é lado. Que o trem vê se clareia mesmo. E o trem dá um clarão aqui. Deixa eu ver se eu apago um pouquinho aqui. Pra ver se diminui esse clarão. Que realmente ficou muito claro aqui, galera. Muito claro mesmo. Olha isso. O clarão que tá isso aqui. Enfim, aqui eu fiz como se fosse um quarto, galera. E deixei aqui alguns itens. Temos aqui uma grelha. Isso aqui é muito bom. Que é pra gente guardar toda a nossa... Eita, por que que não quer? Eita, aqui eu não sei como é que funciona não, galera. Depois eu vou procurar... Ah, tá. Aí, ó. Aqui funciona como pra gente tirar toda a nossa armadura. E tá deixando ela aí, ó. Bem top, bem louco. Mesmo aqui temos um espelhinho. Olha que legal. Um espelhinho aqui. Eu não sei como é que funciona esse espelho. Mas, enfim. Eu acho que é só algo mais decorativo. E coloquei também algumas camas aqui. Apesar de não termos jeito de dormir. A gente pode viajar rápido aí, ó. E poder tá deitando na beliche aí. Na parte de baixo pra tá dando uma descansada, galera. Essa foi a nossa base bem humilde, né. Pra gente que tá começando agora. Eu acho que isso aqui é suficiente. Pra gente poder tá dando andamento na nossa série. Deixei bem alto. E caso a gente precisar aí aumentar. Colocar um portão maior. Por conta de dinos maiores. Como o Rex. Esses dinos. Eu acho que a gente tá com um espaço bem bacana aqui mesmo, ó. Bem show de bola. Pra gente poder tá desenvolvendo no decorrer da nossa série. Esse latido aí no fundo. Eu vou falar um negócio pra vocês. Dá um medo que vocês não tem noção. Então, galera. Ficou bem bacana. Ficou bem show. Depois eu vou fazer um sisteminha de plantação também. Pra gente ter alguns tipos de plantio. Pra ficar bem da hora mesmo. Mas eu acho que do jeito que tá aqui, galera. Tá incrível. Do jeito que tá aqui. Tá muito show mesmo. Nossa base. Ó, eu acho que tem até itens aqui meu, ó. Tem alguns itens meus aqui. Opa, eu vou levar tudo. Então, eu espero não ficar pesado. Esquecido desses itens meus. Ó, então essa ponte aqui ficou muito da hora. Temos alguns dinos aqui. Olha aqui, ó. Já temos espadinha, pessoal. Temos machado. Temos também picareta. Temos a foice. Isso aqui é um... Uma tocha aí pra gente não ficar completamente no escuro, galera. Então, assim. Eu achei que ficou bacana. Eu achei que ficou um espaço bom. De início, primeira base. Eu acho que tá tudo maravilhoso. Eu acho que é isso tudo que a gente precisa de início aqui. A gente já acha que não vai precisar mais do que isso agora de início. Ó, vamos. Ai, isso tá pesado. Não, está não. Ó, então é, ó. Tá aí a nossa basezinha. Ficou bem top. Bem show de bola. Gostei bastante da nossa basezinha. Eu acho que é isso aí, ó. A gente tem aqui uma boa área. Em que a gente ainda pode estar construindo. Pode estar explorando. Tem pra lá também. Mas eu fui fazendo aí devagarzinho. Muito tempo. Por isso que eu estava sem trazer episódios pra vocês. E foi justamente que eu estava aí por conta da construção desta base. Galera, deixa eu aproveitar. Deixa eu já esvaziar o que tá no meu inventário. Porque tá super pesado. Eu não tô conseguindo nem sequer movimentar. Deixa eu ver se tem algo no inventário do coisa. Tem algumas aqui também. Tem bastante itens aqui dentro da nossa forja. Eu vou jogar tudo pra lá. Depois a gente olha isso aí. Joga tudo pra lá. Show de bola. Bom, enfim. Vamos dar uma olhada, galera. Por volta aqui agora. Ver se a gente encontra algum Rex. Por quê? O level que eu já estou, galera. Eu acho que a gente já consegue pegar a cela de Rex. Hein, ó. A gente já consegue a cela de Rex. Então, galera. Eu acho que a gente já pode ir atrás de um Rex para domar, hein. E eu acho que assim. Vai ser o nosso primeiro carnívoro grande que a gente vai ter. Porque a gente precisa ir atrás de couro. Pra poder fazer gasolina, galera. Eu já tenho bastante petróleo. Só precisamos agora achar o carinha certo aí. Pra gente poder estar fazendo justamente toda a domesticação aí. E pegar bastante ocultar. Ocultar não. Na verdade, são couros, né. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente acha algum Rex por aqui. Eu acho... Caraca. Esse Dino aqui eu estou muito afim de domar um Parasauro Tech, galera. Vocês não têm noção tanto que eu estou afim de domar um Parasauro Tech. Se tiver, tinha um aqui. A gente poderia tentar domesticá-lo depois, hein. Eita, acabou a estamina. A gente poderia tentar domesticá-lo depois, hein. Tem um Castor ali. A gente poderia tentar domesticá-lo, hein. Seria uma boa pra gente, hein. Tentar domesticar esses Castores aí também. Tinha um Parasauro por aqui. Um Parasauro Tech. Não sei se ele estava aqui. Quando eu estava construindo, ele estava aqui ao redor. Não sei se ele se encontra aqui ainda. Mas, enfim. A gente poderia tentar domesticá-lo aí depois. Vamos ver. Eita, mas está bem ruim de estamina o nosso piteiro também, hein. Preciso upar bastante estamina nele. Mas, eu acho assim, dá pra gente domesticar. Eita, mas está bem lento, hein. Caraca, está bem lento, hein, meu amigo. Está bem lentaço. Bom, galera. Eu acho assim, dá pra gente ir atrás de um Rex. E tentar domesticá-lo já no próximo episódio. A gente só dá mais ou menos uma olhada aqui. Onde vai ter Rex pra gente... Isso aqui é um problema, ó. Isso aqui é um problema. Raptores. Raptores são um grande problema aqui. Eu sei que pro gelo vai ter, hein. Eu sei que pro gelo vai ter. Vai ter bastante mesmo. Olha, uma tapejada ali, ó. Pro gelo vai ter bastante Rex. Vamos ir pro gelo, o sentido gelo. Que se a gente encontrar algum Rex, a gente tenta domesticá-lo. Até porque eu não trouxe nenhuma ferramenta pra domesticar, né. Então, eu vou ter que buscar depois. Mas só pra mim marcar onde que vai ter um. Pra gente vir domesticar depois. Ficar de olho com empurlovias. Aqui, porque eu não tô afim de tomar dano delas. Opa, tem uns dedons ali, ó. No Arquimobile não tem esses dinos, galera. Na verdade, tem só que em masmorra só. E aqui a gente encontra eles na natureza. Olha que legal. Bem louco, né. Muito demais mesmo. Agora o problema é a gente achar os Rex. Aonde estão os Rex? Eita. Ficar de olho aqui pra mim não congelar, galera. E se eu estou no gelo? Aqui a gente congela fácil. E tô congelando, hein. E tô congelando. Vamos aqui tomar uma estamina. E vamos continuar a procura aí do nosso querido Tir-Rex. Eita, meu Deus do céu. Tá ruim de estamina, hein, meu querido. Tá muito ruim de estamina, hein. Opa. Eu acho que tem um Rex aqui. Tem um Rex? Tem um Rex? Não, não tem um Rex. Foi apenas um amute. Caraca, olha a quantidade de lobo que tem aqui. Lobo da Edão. Meu Deus do céu. Aqui tá uma região muito, mas muito perigosa. Eu vou fazer o seguinte, sobreventes. Eu vou encerrar o episódio aqui. E no próximo episódio a gente já vai atrás de uma domesticação de um Rex. Vou continuar procurando aqui pra ver se eu acho algum pra já no próximo episódio a gente domesticar sobreventes. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. O episódio foi mais pra mostrar a nossa nova base. Que agora a gente vai evoluir bastante aqui no game. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Pra não perder nenhum episódio. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E... Fui! Fui!